Quero divulgar a minha gratidão sincera a todos os membros do canal. Que Deus abençoe ricamente a vocês, Castanga Rodrigues, Verônica Moreira, Oberdan Nunes, Silvio Ara, Inspetor Cambiarra dos Bichinhos, Cléber Rodrigues, Alex e Planta Valente. Que Deus possa recompensar a cada um de vocês com propiosas bênçãos dos céus. Amém? Um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.